Olha a diferença de tratamento dos governos em relação às tragédias humanitárias que acometeram o Brasil nos últimos anos. Quando teve o advento da Covid-19, vocês lembram o que o Bolsonaro dizia? Que ele não era coveiro, que era para as pessoas deixarem de mimimi. Chega de frescura e de mimimi. Oh, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Depois, quando aconteceram as enchentes na Bahia, ele, além de não visitar o estado, ficava passeando de jet ski. Nenhum tipo de ajuda financeira foi feita para o estado da Bahia e para os moradores do estado da Bahia. Agora, nessa tragédia terrível que acometeu o Rio Grande do Sul, aliás, vale destacar que é a importante corrente de solidariedade que se estabeleceu no Brasil inteiro para ajudar os nossos irmãos do Sul. Olha a diferença de postura do presidente Lula. Já está na terceira visita no estado. A Bíblia, hoje aí, todo mundo vai ganhar uma casa. Obrigado. Só tem que ter um pouco de paciência. Muito obrigada. Peço pra essa senhora. Nomeou um representante do seu governo para chefiar o processo de reconstrução do estado. Já perdoou as dívidas do Rio Grande do Sul por três anos com o governo federal. Liberou já mais de 50 bilhões de reais para o processo de reconstrução da infraestrutura e das cidades no Rio Grande do Sul. E acabou de liberar um pique de 5.100 reais para todas as famílias que sofreram perdas nessas enchentes. É por isso que participar da política é importante, por isso que votar nas eleições é importante, porque existem diferenças, sim. E você que votou no Lula na última eleição, que é de Sorocaba, do estado de São Paulo e do Brasil, sinta orgulho do seu voto. Porque é nessas horas que a gente vê a diferença de postura entre um político e outro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.